Olá, companheiros. Sejam muito bem-vindos à continuação dos nossos estudos nesse canal do YouTube, nessa playlist que leva como nome, Benção de Paz, esse livro que foi psicografado pelo nosso saudoso Chico Xavier, Autoria Espiritual de Emmanuel. Rogamos sempre a Deus as bênçãos da paz para todos, a proteção e o entendimento cada vez mais dessas lições que nos chegam. A lição de hoje tem como título Madureza Espiritual, que inicia com uma passagem de Paulo nos falando em Coríntios, que ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. A partir de agora, Emmanuel faz a seguinte reflexão. Antes do clarecimento espírita, é compreensível que a criatura subverta os valores da vida, mas depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade e das leis que lhes regem os destinos, a maneira espírita de se conduzir claramente me revela o caráter cristão nas mínimas circunstâncias da existência. É por esse motivo que o Espírito Evangelho age sem apego, progride sem soberbia, ama sem egoísmo, serve sem recompensa, auxilia sem reclamação, aprende sem vaidade, ensina sem exigência, esclarece sem azedume, perdoa sem condição, opera sem ociosidade, corrija sem reproche, observa sem malícia, socorre sem barulho, opera sem temeridade, colabora sem constrangimento, constrói sem alarde, confia sem basófia, administra sem imposição e obedece sem servilismo. O Espírito Evangelho, onde esteja e com quem esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções se erigem à condição de veículo das ideias que abraçam e, em razão disso, seleciona suas próprias atitudes perante o mundo e a vida, consciente de que, havendo atingido a madureza espiritual, se pode fazer o que quer, somente acerta com as leis do Senhor, quando faz o que deres. Dessa maneira, então, é quando nos colocamos, né, lembrando de nós mesmos, o quanto que já agimos, pensamos e falamos como crianças, como meninos, como Paula que falava. Mas chega o momento da luz, do conhecimento, que não há mais como negar. Quando a gente compreende a reencarnação, quando a gente toma posse do conhecimento, né, dessa imortalidade, das vidas sucessivas, da comunicabilidade dos Espíritos, quando a gente compreende o papel maior de Jesus, não só no planeta Terra, mas no coração de cada um de nós, toda aquela plena de Espírito na codificação junto a Kardec, depois disso nós modificamos. Esse encontro com a luz, com a verdade, nos faz completamente diferente. Assim como Paulo, na entrada de Damasco, encontra aquela luz do Cristo e ele cai, a partir dali ele se modifica, ele se converte de Saulo para Paulo. O carro da vida é assim, ele não volta mais atrás, Paulo nunca mais conseguiu ser o mesmo. Não tem como a gente mentir para a gente tanto. Por mais medo de crescer que o Espírito tenha, chega o momento que a verdade é escancarada dentro de si, porque o terreno já estava pronto para aquele entendimento. E a partir dali, né, com esse conhecimento das leis de Deus, com o conhecimento da imortalidade, a maneira espírita de se conduzir, ela se apresenta, se revela no caráter, nas mínimas circunstâncias da existência. Qualquer que seja. Então, a gente já começa a servir sem esperar recompensa, a gente já auxilia ali alguém que pede um favor sem reclamar, a gente já vai vencendo a vaidade, as exigências que nós fazemos com os outros, a gente já vai destruindo aquele azedume, não permitindo que o broto da amargura se crie no nosso coração, a gente já vai perdoando sem colocar condição para o outro, a gente vai buscando perdoar da maneira que a gente é perdoado, a gente já começa a esperar o momento, mas sem ficar parado na nossa ociosidade, entendendo o valor do tempo, a gente já consegue até corrigir o outro, falar alguma coisa, mas sem o reproche, a gente só corre o outro sem o barulho, sem fazer propaganda daquilo que está fazendo, a gente já vai ajudar, mas sem constranger o outro por aquilo que a gente já está dando, sem fazer o outro se sentir humilhado, a gente já começa a entender o que é obedecer sem o servilismo, sem aquela situação de servir, mas no entendimento que cada um se encontra numa posição, e a nossa naquele momento às vezes é de servir, é de obedecer, ou é o momento de se comandar ou administrar uma situação, em cada momento nós somos colocados aqui, então é o outro que a gente já age sem apego, sem o apego daquele resultado, é o outro que nos pede uma opinião, é o outro que nos telefona querendo saber, como é que nós agiríamos diante daquilo ali, nós temos que selecionar naquele momento, as nossas atitudes perante o mundo e a vida, porque nós sabemos que podemos fazer o que nós queremos, nós temos livre-arbítrio, mas nem tudo nos convém, assim Paulo também diz, nem tudo nos convém, nós já nascemos, já reencarnamos para fazer aquilo que devemos fazer, então é quando Paulo fala, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim, então quando a gente tem essa noção, a gente já, o que nós queremos fazer? Coisas de menino ainda, porque nós não estamos com lembranças muito próximas, mas nós não reencarnamos para fazer coisas de menino, nós reencarnamos para fazer o que devemos fazer, um esclarecimento que devemos dar, então muitas vezes nós temos que estar vigilantes, porque às vezes, como já aconteceu, o outro nos telefona, quando a gente ainda está dormindo, telefona e a gente atende o telefone, o outro vem com uma questão, o que você faria? Se a gente bobear, a gente fala o que a gente faria quando a gente ainda era criança, por isso a vigilância é constante, aí enquanto o outro está falando, a gente está acordando, não é da vontade de falar, pô, pega as coisas do outro e... Não, espera aí, ele telefonou para mim, não para me ouvir como um menino mais, se ele me buscou a minha opinião, é porque, de alguma maneira, nós já transmitimos com dificuldade, mas aquilo que deve ser feito. Então, no mesmo momento, dá aquele estalo, a gente acorda, no sentido de acordarmos internamente das nossas obrigações e falamos para o outro, porque como nós vemos aquela situação, pedimos ao outro serenidade, compaixão, entendimento, que ele busca o melhor dentro de si mesmo, e naquele momento a gente percebe o quanto a gente já sabe falar do que é certo. E por isso a nossa obrigação de fazer o que é certo vai crescendo cada vez mais. E lembramos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec aqui nos falando no item 4, os bons espíritos, os bons espíritas, no capítulo 17, Sede Perfeitos, num pequeno trecho, já no parágrafo final, ele diz assim, aquele que pode, com razão, ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita, encontra-se um grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina nele fazem vibar as fibras que nos primeiros permanecem insensíveis. Em uma palavra, foi tocado no coração. e por isso, sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes, enquanto que o outro só ouve os sonhos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas mais inclinações. Enquanto um se satisfaz no seu horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para libertar-se dele e sempre o consegue quando tem a vontade firme. Então, companheiros, sejamos o verdadeiro espírita que faz esforços para dominar as suas mais inclinações e que possa assumir de vez a sua maturidade espiritual, compartilhando com todos aqueles que o cercam, não só pelas palavras, mas principalmente pelo exemplo que lhe deve honrar. Somos cartas vivas do Cristo. Somos cartas vivas da doutrina espírita e sejamos essas cartas de mais entendimento. Que Deus assim nos abençoe, nos proteja, nos ilumine a todos. Muita paz sempre aos corações. Com a graça de Deus. Amém.